Oiê pessoal, tudo bem com vocês? MamiBlox aqui e sejam bem-vindos ao canal. Esse vídeo vai ser pra mostrar como eu sou pro no top, é brincadeira, não sei se eu sou ou não. Porém, se eu cair o vídeo acaba, ok? É isso aí. Pessoal novo que tá chegando aqui, por favor, se inscreve aí, deixa like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, que aí vamos ver se eu vou conseguir ficar um tempo aqui sem cair. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho